No mundo dos negócios, o presidente da Zamp, que é a controladora do Burger King, Ariel Grandkraut, disse à CNN que as negociações com a Starbucks têm evoluído. A empresa anunciou o interesse em operar a rede de cafeterias no Brasil. A Starbucks enfrenta uma crise por aqui desde novembro do ano passado, quando a operadora South Rock entrou com um pedido de recuperação judicial. Vamos ver um trechinho da entrevista. Starbucks é uma marca global, uma das marcas mais fortes e incríveis do mundo. Quem não conhece Starbucks, é uma marca com produtos muito autênticos, muito icônicos e que tem uma estratégia de trazer uma experiência muito associada com conveniência para o consumidor. Então, é uma marca que a gente sabe que no Brasil está passando por momentos de dificuldade. Então, temos sim o interesse, temos conversado com a corporação para poder ser o licensee aqui no Brasil. As conversas têm evoluído, mas ainda não tem nada assinado. Então, por enquanto, o que a gente tem dito para o mercado é que as conversas continuam acontecendo e assim que a gente tiver notícias, a gente vai. Mas pensando como marca e como companhia, faz total sentido para o nosso sonho de ser a melhor empresa de alimentação aqui do Brasil para o consumidor.